Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Conheci uma mina muito bonita e gata demais Só que a Patricinha, minha balalaica não bebe jamais Ostenta Absolut, Ciroc e Red Bull, mas com sujeira Pensou que era Absolut e você não sabe de nada A Patricinha tá tomando balalaica A Patricinha tá tomando balalaica Que os dois tenta com sujeira, mas entrou numa enrascada A Patricinha tá tomando balalaica A Patricinha tá tomando balalaica Absolut ou balalaica Né Ciroc é balalaica Absolut ou balalaica Absolut ou balalaica Né Ciroc é balalaica Absolut ou balalaica Conheci uma mina muito bonita e gata demais Só que a Patricinha, minha balalaica não bebe jamais Ostenta Absolut, Ciroc e Red Bull, mas com sujeira Pensou que era Absolut e você não sabe de nada A Patricinha tá tomando balalaica A Patricinha tá tomando balalaica A Patricinha tá tomando balalaica Absolut ou balalaica Absolut ou balalaica O terror dos modinhas Conheci uma mina muito bonita e gata demais Só que a Patricinha, minha balalaica não bebe jamais Ostenta Absolut, Ciroc e Red Bull Absolut ou balalaica Absolut ou balalaica Abonação Mas com o чувств, né Bода E alegra